Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje nós vamos apresentar uma sequencial de Natal o Natal está chegando e se você quer implementar uma sequencial de Natal de baixo custo com alguns recursos bem interessantes, esse projeto vai te atender. Então já deixe o seu like e se inscreva por aqui vídeo que é um oferecimento da Toroide do Brasil, transformadores toroidais sob medida em toroid.com.br e também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKids para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Fazia tempo que eu não apresentava uma sequencial aqui para utilizar em efeitos de Natal, por exemplo. Sabemos que hoje em dia tem microcontroladores que nos atendem, nós podemos fazer os mais diversos efeitos programáveis e também tem aquelas sequenciais clássicas, que por exemplo, utilizam 4017, faz uma sequencial de 10 ou mais canais a partir de um circuito oscilador. Já apresentamos aqui há bastante tempo no canal e hoje eu trago uma sequencial bem interessante porque ela é, de certa forma, uma sequencial que permite várias atualizações da sua parte, vários aperfeiçoamentos. Eu implementei para quatro canais o exemplo. E você pode aproveitar os relés que vamos acionar, então a sequencial irá acionar os relés em uma sequência um tanto quanto aleatória, por assim dizer, multi-efeitos de certa forma. E os próprios relés acionaram conjuntos de lâmpadas natalinas. Então você pode ter essas lâmpadas dispostas aí na fachada da sua casa, da sua empresa e ter efeitos diferenciados. Então as opções são diversas e é por isso que eu trouxe para você. É legal que é um circuito que vai atender também iniciantes. Você que é iniciante em eletrônica, está dando os primeiros passos, pode tentar construir e eu acredito que você consiga ter sucesso, não tem maiores dificuldades. Qual que é a ideia envolvida aqui? Eu tenho o circuito principal simulado, você já viu aqui o 4029, que é um contador CMOS de 4 bits. Se você quiser mais canais para essa sequencial, você pode ligar mais 4029 em cascata neste arranjo. Então ter 8, 12, 16 ou mais canais. Ou utilizar algum outro contador de mais bits, não tem problema nenhum. Teremos um clock aqui de 1.45 Hz. Esse valor não é crítico, pode ser um clock de 1 Hz, 2 Hz, 3. Eu o configurei para 1.45 com componentes comerciais. Gerou esse valor que vai fazer a contagem do 4029. No meu caso aqui eu configurei o 4029 para uma contagem decimal, como você vê aqui, e decrescente, neste caso aqui. No circuito final eu coloquei em contagem crescente e decimal, mas você pode colocar binário, que ele vai de 0 a 15, decimal vai de 0 a 9, ou colocar decrescente se você preferir. Então estes dois pinos servem para isso. Aqui o pino 5 será mantido em GND e o pino de preset também. Com isso, sempre que energizarmos o circuito, 4029 vai começar com um valor desconhecido, entre 0 e 9 no caso de decimal. Se for binário, entre 0 e 15. Não tem problema, pois o que queremos é uma troca sequencial, um tanto quanto randômica. Então sempre que ligar o circuito, ele começa ali em algum número previsto, que está aí na faixa do 4029. E aí que vem a sacada para termos um efeito um pouco diferente do que apenas uma contagem binária padrão. Que é aplicar um segundo clock, cerca de duas vezes mais rápido que o primeiro. Na prática eu tenho um circuito que gera 2.94 Hz, com os valores comerciais que eu utilizei. E um circuito buffer que vai controlar o acionamento de todas as saídas juntas. Então esse clock aqui está controlando o acionamento de todas as saídas. Então você tem esse efeito de liga-desliga nas saídas e um tanto quanto difícil de identificar em primeiro momento uma contagem padrão de um counter digital. compreende? Então este é o recurso implementado aqui nesta sequencial. E na prática você vai ver que é bem interessante o seu funcionamento. Toda vez que religamos o circuito, ele apresenta um comportamento um tanto quanto diferente. Porque nós temos um clock baseado em capacitor, que é um tanto quanto instável, podemos dizer. Variação de temperatura. Então a frequência varia um pouco. E o segundo clock também é a mesma tecnologia. Por esse motivo nós podemos ter aí variações sutis de clock que vão gerar comportamentos um tanto quanto diferentes para esta sequencial. O circuito completo é esse que você vê aqui. Então o 4029, que é o componente principal do circuito, podemos dizer, vai acionar quatro saídas que são os relés. Então você vê aqui os relés. Como dito, esses relés poderão acionar diretamente as suas fitas de LED, por exemplo, luzes de Natal diversas, arranjos natalinos com formas padrão que você tenha desenhado aí. Então bem bacana isso. Nós temos aqui LEDs de indicação para saber que o relé ligou conectados aqui nos drivers dos relés, que são transistores normais BC337, como você vê aqui. Então o arranjo do relé é esse, bem simples. O segredinho está que os emissores e os drivers, ao invés de irem direto para a GND, eles vão para o drain de um MOSFET. Utilizei o IRF640. Se você utilizar mais canais e mais relés, avalie a potência total consumida. No caso aqui, o 640 dá conta tranquilo para quatro relés. E ele será controlado pelo segundo circuito de clock. Tem mais ou menos o dobro da frequência do primeiro. E você já viu que eu utilizei o 555, que é o componente, eu diria que mais simples de obtermos valores de clock diversos. Então ele foi configurado para em torno de 2.94 Hz e o outro 1.45, esse aqui. Apenas com a mudança de R2 aqui, se você reparar, do valor de R2 e o valor de R4. Aqui o R4 tem 47K e aqui 100K. Então isso provocou a diferença. Então esse 555 gera o clock, 4029, que vai trocar as saídas. Ele está configurado como decimal, pino 9 em GND, e contador crescente, como mencionado, o pino 10 em 5 volts. Aqui o pino 5 em GND e o preset enable constantemente em GND. Então na prática nós veremos um efeito de contagem de 0 a 9, porém não diretamente, por causa do segundo clock aqui, que é o que vai fazer o on-off do conjunto completo de saídas. Então esse é o segredinho adotado. Eu tenho certeza que você vai achar bem interessante a resposta prática desse circuito aqui. No mais temos os capacitores de desacoplamento, para cada circuito integrado. E como dito, você pode aperfeiçoar das mais diversas formas. Se quer mais canais, você pode ligar 4029 em cascata, sem problema nenhum. Essa é uma ideia central que você aplica aí nos seus projetos. Então uma sequencial de 4 canais já é bem interessante ter 4 fitas LED, ou 4 conjuntos de símbolos no seu circuito natalino. Ou você pode aproveitar em outros contextos, caso você prefira também, tudo é válido. Vamos para a bancada ver esse funcionamento. Você vai se surpreender com o resultado desse circuito bastante simples. Venha comigo. Circuito eu montei em protoboard, mas como você pode ver, ele em uma placa de circuito impresso vai ocupar bem pouco espaço. Os relés que ocupam um pouco mais de espaço. Então utilize KREs para fazer o acionamento das cargas que você desejar. Conectores KRE ou conector de sua preferência. Aqui estão os BCs, aqui estão os LEDs, o MOSFET com um pequeno dissipador de calor, interessante, ainda mais para um circuito que provavelmente ficará várias horas ligado. Os dois 555 clássicos e o 4029 aqui. Então alimentando com 5 volts, você já vai ver o efeito ocorrendo. Já vou ligar aqui a fonte. Com o relé fica bem mais interessante. Olha que bacana fica esse efeito. Então nós temos aqui os LEDs se comportando desta forma. Inclusive eu postei no meu Instagram esse circuito há algum tempo. Me siga lá, Wagner Rambo, no Instagram. E teve gente que achou que estava utilizando algum microcontrolador aqui, um PIC, um AVR. Mas não, são circuitos totalmente discretos. Então podemos elaborar coisas muito interessantes com eles, como você está vendo aqui. Então analise o padrão que está ocorrendo aqui por um tempo. E aí eu vou tentar reiniciar o circuito desligando aqui, ligando de novo. E vamos ver se esse padrão muda um pouquinho. Legal, agora vamos desligar. E ligar de novo. Acredito que mudou um pouquinho, sutilmente, o padrão. Vamos fazer uma reinicialização de novo. É, a mudança é sutil, mas podemos ver que há uma mudança de comportamento. Por que o 4029 inicia em um número desconhecido, como mencionado. O preset enable está desabilitado aqui. E ainda temos a diferença dos dois osciladores aqui, como mencionado, para gerar este efeito. E essa foi a clássica de sexta, galera. Um circuito bastante simples. Então eu espero que tenha gostado desta aplicação. Sempre que possível, trazemos aplicações que o iniciante também pode desenvolver. Isso é muito importante. E aplicações que tem aí utilidades para você. Então, quem montar aí essa sequencial, comente aí. Me marque também. Marque a WRKits no Instagram. Vai ser bem legal de ver funcionando para o Natal. Eu aproveito e peço para você lembrar dos cursos que estão na promoção de Black Friday. E ainda estendemos bastante a Black Friday este ano. Como vocês bem sabem. Então, novembro 23 é o cupom. 50% de desconto. Em quantos cursos você quiser. Links na descrição. Invista já. E o acesso de todos eles é vitalício. Então você pode aproveitar a promoção e estudar no seu tempo. Tem sexta, tem clássica. Sempre no seu WRKits channel. Concluímos mais um vídeo de engenharia eletrônica. A nossa clássica videoaula de sexta. Deixe o seu like e continue acompanhando o nosso canal. Também aproveite a Black Friday. Em últimos dias para você aproveitar. A incrível Black Friday WRKits estendida para todos vocês aproveitarem. Tá certo? Ótimos projetos para todos. Um ótimo final de semana. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. E até a próxima.